Agora que é abril e o mar se ausenta, secando-se em si mesmo como um pranto, vejo que o amor que te dedico aumenta, seguindo a trilha de meu próprio espanto. Em mim o teu espírito apresenta todas as sugestões de um doce encanto que minha fonte não se descedenta por não ser fonte d'água, mas de canto. Agora que é abril e vão morrer as formosas canções dos outros meses, assim te quero mesmo que te escondas, amar-te uma só vez, todas as vezes em que sou carne e gesto e fenecer como uma voz chamada pelas ondas. Eu nasci no bairro do Farol, mas depois meu pai foi morar num sítio, longe da cidade. A gente andava uns 15 minutos antes de pegar o bonde, vinha de bonde para o grupo escolar Dom Pedro II, que depois se tornou o prédio e até se tornou a Academia Alagoana de Letras. Ele nunca deixou de estar preso às raízes alagoanas dele. E eu tenho a impressão que todos esses poetas que vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro e, como dizia o Dante Milano, se acariocaram um pouco, jamais se libertaram das raízes, dos lugares onde eles nasceram. O que mais me marcou em Maceió era, vamos dizer, a sua condição de cidade, de Porto Marítimo, de modo que quando eu vinha de bonde, de menino, numa curva eu via aquele farol branco de Alagoas, que depois foi destruído, o mar, os navios. Ainda hoje eu me lembro da primeira vez que eu entrei no mar. E é uma cidade também lagunar, com as duas coisas e também com uma fauna muito característica, que era com peixes, caranguejos, goiamuns, usás, lagosta, tudo isso presente na mesa familiar me marcou muito. Vem de uma região em que a expressão poética se faz pela palavra oral, pela relação direta com o público. Há várias categorias de escritores, mas eu presumo que eu pertença, vamos dizer, à linhagem daqueles escritores muito marcados pela sua terra natal. Ele consegue essa junção do passado e do mundo presente, ou do mundo internacional, vamos chamar assim, do municipal e do internacional, de uma maneira fantástica. Consegue amalgamar duas coisas que aparentemente são contraditórias, que se oporiam, mas que, na verdade, ele unifica e poetiza sobre elas. Minha pátria é onde os goiamuns, pressentindo cair da noite, buscam as locas entre os mangues. No meu país palustre, o peso das chuvas encurva os cajueiros e o sol calcina lágrimas. E uma espinha de carapeba arranha a louça do dia que a língua do mar lambe. Entre casas de marimbondos e caranguejeiras imóveis, a tarde me iluminava. Eu soletrava a ferrugem de navios sem nome que a lama das lagoas mastigava. Eu percorri as galáxias. Fagulhas de estrelas caíam nos coquerais do tifo. No chão das ilhas pegajosas, um planetário búzio avariado guardava o aroma do mundo. Minha pátria é água negra, a doce água cheia de miasmas dos estaleiros apodrecidos. Desde que eu me lembre, eu queria ser um escritor. Uma das minhas primeiras lembranças é lendo um livro. Uma figura engraçadíssima, sarcástico, altamente espirituoso, sempre muito animado. Deus, deuses, com seus lábios de poeira, os mortos riem a morte inteira. Quando eu era menino em Maceió, eu tinha 14 anos, e então uma vez que me caiu nas mãos um suplemento literário de La Prensa, e tinha um artigo, traduzido em um escritor francês, Lician de Cave, sobre Rimbaud. E tinha um poema lá impressionante, sobre o Leisa Farré, parece, que era os meninos, numa madrugada, os meninos de cócora, vendo numa padaria o padeiro fazendo pão, etc. E então isso me impressionou muito, esse poema, porque eu pensava, naquele tempo, que a poesia fosse uma coisa evanescente, lírica, e aparecia aquele poema sobre a materialidade da vida, padeiro, pão, crianças maltrapilhas, essas coisas todas. Eu revisitei toda a poesia do Leandro, desde o primeiro livro até o último. Então, me tornei, um pouco, a minha própria revelia, um dos maiores conhecedores da poesia do Leandro. Que é uma poesia muito poderosa, uma imagética, riquíssima, entende? É um poeta de respeito. Uma vez teve um pesquisador que descobriu que eu escrevia num suplemento do Diário da Manhã, do Diário de Pernambuco, em Pernambuco, eu publiquei, parece que eu tinha oito anos, quando eu publiquei, era um suplemento infantil que havia no jornal lá, em 1935, é, 35, mais ou menos. Então, depois eu publiquei, quando eu tinha, depois eu comecei a, Ah, quando eu tinha 13 anos de idade, havia no Rio, no jornal Carioca, um concurso semanal de contos, que era dirigida pelo R. Magalhães Júnior. E eu, aos 13 anos, eu mandei um conto uma vez, Vida Sem Jeito, foi premiado. Aquela semanal, eles pagavam naquela época, parece, 100 reais ou 100 cruzeiro, que era dinheiro pra burro, né, de modo que eu fiquei um pouco famoso, embora muita gente dissesse que era meu pai que escrevia. Então, quando eu tinha 14 anos, eu publiquei, o Graciliano Ramos tinha publicado o Vidas Secas, eu escrevi um artigo sobre o Vidas Secas. E esse artigo teve uma grande influência na minha vida por uma razão muito simples. Quando eu vim para o Rio, em 1943, para estudar Direito na Faculdade Nacional de Direito, aliás, eu sou formado em uma rinca, advoguei. Quando eu tinha... Então, eu fui visitar o Graciliano Ramos, porque havia ligações de família, minha mãe era muito amiga da mulher dele, da Heloisa Ramos, né, e então eu fui lá só pra visitar, porque minha mãe tinha pedido, né, era um escritor mais ou menos famoso. Então, o Graciliano Ramos abriu uma gaveta e disse, olha, Ledo, quando eu publiquei Vidas Secas, em Alagoas, só uma pessoa escreveu sobre o livro, um menino de 14 anos, tá aqui, e mostrou meu artigo que o sogro dele tinha mandado, escrito assim, 14 anos de idade, né. O Ledo Ivo é um erudito, mas ele não mostra isso, ele dissimula, porque ele tem uma abordagem muito mais íntima com o texto e com as pessoas com quem ele está dialogando, diferente de uma posição mais professoral, né, de quem está fazendo um discurso mais acadêmico, que ele não tem esse vício, nem esse resquício, né, no seu trabalho. Meu pai nunca teve um emprego público, trabalhou sempre como advogado, mãos e filhos, e ele investia na educação, ele achava que a educação era o caminho, era a maneira de abrir novos horizontes para os filhos, etc. De modo que foi uma educação muito cuidada, eu estudei no colégio salesiano. Ele é um poeta com uma originalidade muito grande, não é um poeta canônico no sentido de respeitar formas e canones poéticos, ele é muito independente nesse sentido. Eu acho um poeta sui generis na literatura brasileira. Porque ele penetra em todos os países de língua espanhola de uma maneira profunda e diversificada, quer dizer, diversificado que eu digo, tanto poeta antigo quanto poeta iniciante, tanto poeta que tinha uma vocação conservadora, quanto poeta de vanguarda, ele atinge a todos, e de uma maneira que fascina, né? Fascina, tem uma análise muito boa, havia um grupo, um poeta ensaísta, Villevin, que era um homem mais da leitura e da conversa de bar, né, a bagagem literária que deixou muito pouco, um pequeno livro de ensaio, um pequeno livro de poesia, mas ele teve uma influência muito grande sobre mim. Aos 16 anos, 15, 16 anos, eu lia Proust, lia Joyce, Lóris, Binaú, Rilke, Clodelo, Valéry, minha primeira formação foi muito sofisticada. Eu conhecia pouco, mas quer dizer que eu só conheci realmente Machado de Assis quando eu voltei de Paris em 1954. A geração de 1945 tinha um viés de universalismo, de volta às medidas métricas, revigorar aqueles antigos modelos. Houve um certo momento que alguma coisa uniu muito desses nomes, que foi uma reação a essas questões do modernismo, digamos, de excesso de coloquialismo, uma espécie de plebeísmo linguístico. Essa expressão foi usada uma vez por Guimarães Rosa em relação ao Mário de Andrade, inclusive. Então, em certo momento, por volta do fim da guerra, mais ou menos nesse período, que dá nome à geração, houve um interesse comum em aparar os exageros sectários e o proselitismo modernista, que devia estar uma coisa muito pesada e que é muito compreensível. Aliás, a teoria do Edson Nery da Fonseca, um ensaista pernambucano, especializado em Gilberto Freire, que também foi meu contemporâneo, é que a famigerada geração de 1945 não nasceu em São Paulo. Nasceu no Recife, em 1940, com aquele Congresso de Poesia do Recife, em que participaram eu, o Antônio Rogel Bandeira, o João Cabral de Belo Neto e os primeiros poetas, a teoria dele. O internato em que estavas voava contigo nas manhãs sem nuvens. Ficavas acima do farol, azul e branco e saia de sino. Dominavas um azul que não existirá e estudavas química, esmeralda, tormento e magia. Naquele tempo, teu corpo germinava como um campo e tua carne inventava novas formas que desfiguravam a ausência. Eu desenhava na praia a curva de teu seio e continuavas voando entre o farol e o mar, balé de minha adolescência. Ele foi até, de uma certa maneira, acusado de prolixo, de verborrágico, o que não é verdade, porque na poesia de Ledo e Ivo, nada sobra. Quer dizer, o verborrágico é quando sobra, é redundante, é quando tem alguma coisa desnecessária. Na poesia de Ledo não há o desnecessário. É uma poesia exata, embora longa. O que eu acho absolutamente revoltante é reduzir um homem que escreveu durante 70 anos a uma coisa chamada A Geração de 45. Quer dizer, é um absurdo total um homem que estreia na década de 40 e escreve até a década, os anos de 2010, quer dizer, morrendo agora em final de 2012, você queria reduzir uma obra de uma variedade espantosa. Uma obra que tem coisas... Mas tem tudo. Tem do poema em prosa ao soneto, ao verso livre de altíssima qualidade, a todos os gêneros, de todas as formas. O Ledo era um homem muito... Tinha uma poesia muito vasta, muito variada. Naquela geração, três poetas transcenderam os limites da escola. São Cabrales Belo Neto, o Ferreira Goulart e o Ledo Ivo. Quer dizer, eles seguiram carreiras, vamos assim dizer, solos, que perduraram durante muito tempo e foram poetas que se tornaram inteiramente independentes daquele rótulo. E ele fala assim, nós viemos, na minha geração, nós éramos pessoas que confluíamos para aqui, para o Rio de Janeiro, para a gente estar fazendo uma carreira literária. E hoje em dia, ninguém mais faz uma carreira literária. parece que são meteoros, meteoritos. Eu não me lembro bem como é que ele falou, mas a impressão que dava era que são foguetes, que surgem essas estrelas, mas que brilham por um segundo e apagam porque você não tem uma continuidade, até por causa da falta de veículos que façam a crítica e tudo. Era uma pessoa que realmente sempre foi lúcido, muito lúcido, muito sábio e perspicaz. É curioso porque ele é um poeta que não é apenas para ser lido. A poesia dele se presta à oralidade. E ele tem o dom da palavra. Então, onde ele se apresenta, a repercussão é muito grande. Para você ter uma ideia, quando ele esteve no Festival da Língua de América, na Universidade Nacional Autônoma do México, é uma sala extraordinária para quase 3 mil pessoas. As pessoas aplaudiram de pé a grito. Ele realmente tem um poder comunicacional surpreendente. Eu acho que o Lido Ivo ainda está merecendo muitos estudos. Vários e muitos estudos. E um dos estudos seria a imagética na poesia de Lido Ivo. Porque é muito diversificada, é muito abundante e de qualidade. Eu estudava no Colégio Santa Úrsula e lá tinha uma série de livros condenados pelas freiras. E eu, uma vez, muito ingenuamente, comentei, tinha talvez 13, 14 anos, que eu lia Nelson Rodrigues, Oxóto Selvagem, eu tinha lido Lolita, eu tinha lido Encontro Marcado, do Fernando Sabino, e a freira ficou desesperada. Chamou minha mãe no colégio, se ela sabia que a sua filha está ali, não, a biblioteca lá está aberta, eles leem tudo. E meu pai ficava muito, assim, surpreso de haver esse tipo de censura. Em 1943, eu vim estudar no Rio, eu fiz o vestibular, etc. Como eu sabia muito, o que me salvou no vestibular foi o latim. Eu sabia tão bem que equilibrou as notas. E depois, então, eu comecei a trabalhar em jornalismo aqui, eu já tinha começado em Maceió, então, então eu me insiri na vida jornalística, e o jornalismo foi a profissão da minha vida. Deito-me e te como. Pão da noite, última refeição do homem. Eu vejo que é uma poesia, parece coloquial, mas debruça-se sobre o verso dele, você vai ver que é elaborado, tem uma malícia, mas tem uma beleza formal enorme. Um poeta muito considerado, muito sério, de muita categoria, e depois com uma cultura literária, entendeu? Que realmente me despertava enorme admiração. Dificilmente, ele se esquivava de um tema que estava por ser tratado. Ele o enfrentava, assim, de peito aberto, sabendo que havia nele, um acervo cultural capaz de tomar o tema e desenvolvê-lo e acrescentar riquezas. Ele estreia, se não me engano, em 1942. É um livro chamado As Imaginações. Ele tinha 20 anos. E é um livro de diversos pluviais, clodelianos. e uma das práticas principais da geração de 45 era aquele versinho pequeno, medido, conciso, era preciso enxugar a emoção, não sei o quê. e chegaram até a brincar com o Ledo Ivo, dizer que ele só era pequeno ou conciso no nome. Porque, e desse livro As Imaginações, é aquele ritmo completamente caudaloso, entende? O segundo livro é a mesma coisa. Ou de elegia. Ele só vai dar a impressão de que é um poeta da geração de 45. no quarto livro dele que é chamado O Acontecimento do Soneto. E aí ele volta a cultivar o soneto e, aliás, escreve sonetos assim, realmente modelares. Eu publiquei As Imaginações e, de repente, o livro teve uma repercussão. O Maria Andrade, generoso, como sempre, com os jovens, disse que era uma estreia deslumbrante, não sei o quê. Agora, o meu segundo livro realmente é que me marcou, que abriu o caminho, o Ode e Elegia, que eu publiquei em 45, aos 21 anos. Porque o Álvaro Lins, então, crítico do Corrida Manhã, escreveu um artigo, como que se diz, um artigo que a gente pode chamar ou de carinhoso ou de consagrador. Ele tem um senso de humor. Além de ser telúrico, de estar muito ligado à sua terra, de estar sempre voltado para a ideia do mar e, às vezes, também como um corte social, como aquele famoso poema dele da Rodalviária, em que ele vai e entra, penetra a intimidade da dor humana, da pobreza, das condições de vida, da lagoa de seu tempo. Ele é um poeta, que eu diria, bastante universal. Ele não está preso nem à própria corrente dele, porque ele está sempre se renovando e buscando formas de expressão variadas e independentes. Os pobres viajam. Na estação rodoviária, eles alteiam os pescoços como gansos para olhar os letreiros dos ônibus. E seus olhares são de quem teme perder alguma coisa. A mala que guarda um rádio de pilha e um casaco que tem a cor do frio num dia sem sonhos. O sanduíche de mortadela no fundo da sacola e o sol de subúrbio e poeira além dos viadutos. Entre o rumor dos alto-falantes e o arquejo dos ônibus, eles temem perder a própria viagem escondida na névoa dos horários. Os que dormitam nos bancos acordam assustados, embora os pesadelos sejam o privilégio dos que abastecem os ouvidos e o tédio dos psicanalistas, em consultórios assépticos como algodão que tapa o nariz dos mortos. Nas filas, os pobres assumem um ar grave que une temor, impaciência e submissão. Como os pobres são grotescos e como seus odores nos incomodam mesmo à distância. E não tem a noção das conveniências, não sabem portar sem público. O dedo sujo de nicotina esfrega o olho irritado que do sonho reteve apenas a remela. Do seio caído e túrgido, um filete de leite escorre para a pequena boca habituada ao choro. Na plataforma, eles vão e vêm, saltam e seguram balas e embrulhos, fazem perguntas descabidas nos guichês, sussurram palavras misteriosas e contemplam as capas das revistas com o ar espantado de quem não sabe o caminho do salão da vida. Por que esse ir e vir e essas roupas espalhafatosas, esses amarelos de azeite de dendê que doem na vista delicada do viajante obrigado a suportar tantos cheiros incômodos e esses vermelhos contundentes de feira e mafoar. Os pobres não sabem viajar nem sabem vestir-se tampouco sabem morar não tem noção do conforto embora alguns deles possuam até televisão. Na verdade os pobres não sabem nem morrer tem quase sempre uma morte feia e deselegante e em qualquer lugar do mundo eles incomodam viajantes importunos que ocupam os nossos lugares mesmo quando estamos sentados e eles viajam de pé. O que vamos dizer consagrava um jovem escritor que segundo a mitologia da época vinha para o Rio vinha fazer o Rio tinha essa expressão fazer o Rio era crítica literária quer dizer você publicava um livro se um Afonso Aline de Melo Franco um Álvaro Lins um Alceu Amoroso Lima um Sérgio Borges de Holanda um Antônio Cândido que já estava começando e com grandes autoridades a Folha de São Paulo que naquele tempo se chamava Folha da Manhã se ocupava de seu livro de uma maneira quer dizer chamando a atenção etc dizendo que era um talento novo estava aberto o seu caminho era o tempo foi o tempo áureo da chamada crítica de rodapé ódio e elegia por exemplo eu acho um livro bastante elegível é um livro que vamos dizer a minha experiência pessoal se juntava a uma experiência vamos dizer de natureza estética que eu embora muito jovem já tinha recolhido lendo naquela época lendo Valéry lendo Clodel lendo Hilke lendo aqueles grandes poetas porque eu me interessava mais pelos grandes poetas estrangeiros do que propriamente pelos poetas modernistas inclusive eu sempre tive uma uma diferença com os modernistas eu fui o primeiro a escrever embora o grande admirador do Mário de Andrade eu fui o primeiro a escrever um livro um panfleto um pouco contra ele a lição de Mário de Andrade quer dizer isso era era já vamos dizer uma manifestação de uma diferença meu terceiro livro cujo título ele escolheu Coração de Menina que eu tinha escolhido um outro título eu tinha escolhido A Cor da Saudade mas ele me pediu para trocar o título e eu troquei esse livro Coração de Menina é a minha história em Maceió quando eles foram morar na Europa então são aquelas memórias maravilhosas do meu avô chegando com a pasta de couro e que depois eu li num poema dele que ele também tinha essa memória do meu avô chegando com a pasta de couro as cadeiras na calçada aquela Maceió dos anos 50 um lugar quase mágico onde tudo era bonito tudo era perfeito a minha avó fazendo balinha de leite balinha de mel então essa talvez a influência dele na minha escrita seja esse amor que ele tinha pela terra dele que eu tenho também hoje por exemplo eu observo que a poesia brasileira daquela época de jovens é muito assemelhada a poesia de jovens de outros países como se esse movimento tivesse alguma universalidade ou fosse extraterritorial essas coisas todas a gente via outros autores que marcaram muito via Ungaretti Lorenz Proust Joyce essas coisas todas naturalmente cada poeta vai metabolizando isso de uma maneira diferente e ao mesmo tempo também havia pelo menos no meu caso uma preocupação com a linguagem enquanto os modernistas se aprimoraram assim na língua coloquial que hoje que há muito poderia até parecer uma língua um pouco desleixada etc eu me preocupava muito com a língua vamos dizer artística e com a língua cuidada talvez até o contato com o Graciliano Ramos segundo Ricardo Ramos isso é uma marca do Graciliano Ramos o contador de histórias o coser admirável que ele era ele tinha sempre uma história engraçada para contar enfim era aquele tesouro memorialístico da casa agora mantinha aquela linha dele porque aquilo ali era próprio da pessoa dele uma pessoa vocacionalmente irreverente polêmica mas de uma honestidade muito grande com os pontos de vista dele pelo que eu sei eu sou um poeta muito preocupado com a dimensão formal do poema também sou um poeta que aprendi muito a toda essa a todo esse lado retórico e virtual do poema do meu convívio com o Manuel Bandeira etc que era um grande artífice do verso de modo que essa parte virtuosística do poema o poema quase como um jogo e como um encantamento da linguagem etc com a musicalidade um ritmo próprio etc eu tenho a impressão que está muito presente em minha obra também a preocupação com o poema quer dizer medido rimado metrificado ou então um verso longo mas um verso que tem um ritmo uma cadência de modo que a parte formal da literatura me preocupa muito ele faz uma poesia bastante sensual e às vezes até com uma certa perversidade também ele pega muito a ideia da prostituta ele fala muito do amor do fracasso não só do amor do sucesso e está sempre como uma espécie assim de repórter de seu tempo mostrando a dificuldade da vida humana dos relacionamentos ele é um poeta que eu diria vivencial sem ser coloquial ele é um sujeito que realmente é plural ele tenta expressar essa dor humana esse sentimento humano na sua poesia sem descuidar da forma mas sempre preocupado com a comunicação ele não escreve para poeta ele escreve para o público não havia semana inglesa o comércio fechava às 6 horas do sábado os cacheiros só tinham um domingo para repousar de modo que até até sábado todo mundo na livraria de Olimpo a gente ia à livraria de Olimpo de manhã e de tarde e havia certos 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 mitos por exemplo tinha uma cadeirinha na livraria de Olimpo onde só podiam sentar Graciliano Ramos e isso ele não regou ninguém ousava sentar-se às vezes parece o Breno Ancioli a lagoa do Breno Ancioli que às vezes ousava se sentar mas era expulso era um negócio que era aquilo só para o Graciliano Ramos e para o Zé Linde que eram os dois grandes da literatura é que se sentava na cadeira naquele tempo os editores eram criaturas de carne e osso quer dizer você como poeta como romancista você tem um contato direto com o editor como Zé Olímpio por exemplo hoje não hoje você recebe tudo pela internet ou cartas ou telefone pelo menos no meu caso então rompeu-se esse vínculo quase afetivo que havia entre o escritor e o editor o diretor de jornal essas coisas todas ele não foi apenas poeta ele foi um excelente cronista ele foi muito bom contista ele foi também muito bom romancista deixou uma obra prima de romance que é aquele Ninho de Cobras ele foi crítico foi ensaísta e foi um memorialista notável como você pode ver no Confissões de Poeta e nesse último o Vento do Mar enfim é um polígrafo quer dizer o que eu chamaria de exemplo acabado de um verdadeiro homem de letras que é uma espécie em extinção na literatura brasileira a consagração crítica advinda da estreia permitiu que seu segundo livro fosse aceito pela Agir uma nova editora que surgia sob a direção literária de outro crítico famoso Tristão de Ataíde ao seu amoroso Lima a vendagem decepcionante a levou a procurar um novo editor para o seu terceiro romance A Cidade Sitiada nessa época eu trabalhava precisamente na editora à noite então dirigida por Adonias Filho e me coube receber os originais Clarice estava então em Roma e cuidar da publicação o surgimento da editora do autor de Rubem Braga e Fernando Sabino ampliou a presença de Clarice Lispector no cenário cultural mas logo vieram novos dias de recusa e dificuldades durante certo tempo quando ninguém queria editá-la o poeta Álvaro Pacheco a acolheu em sua editora a arte nova autora de pequeno público de textos romances contos crônicas que se distinguiam pelo seu ar requintado e às vezes por uma cibilinidade que só podia ser vencida ou atravessada pelo caminho da atenção desdobrada Clarice Lispector enfrentou a vida inteira o desafio das emigrações editoriais percorrendo desde as pequenas editoras às mais prestigiadas e aparelhadas para ampliar a sua presença no mercado no seu caso específico de escritora to the happy feel a morte foi seu grande e definitivo editor desaparecida ela foi finalmente descoberta e redescoberta numa iluminação que transpôs as fronteiras aborígenes em Paris ou Nova York costumo encontrar traduções de Clarice Lispector e me sobem à lembrança aqueles tempos em que ninguém praticamente queria publicá-la ou o fazia num gesto de largada generosidade eu traduzi o Rambo trazia iluminação e iniciação na fé mas depois eu fui salteado pelo problema da crise do tradutor até que ponto em primeiro lugar a poesia é traduzível entende? quer dizer se a poesia é um objeto verbal de ritmos de palavras encantatórias de coisas até que ponto a gente pode passar para outra língua uma coisa que só a rigor que existe só na língua original então isso como resultado dessa crise eu terminei então desistindo de ser tradutor talvez para não ser coisa demais né? eu tenho impressão que ele ocorria com o Ledo Ivo o que ocorre com grandes homens por conta de uma frase brilhante sacrificam às vezes uma amizade a um amigo aliás ele era muito audacioso destemido o Ledo tinha também o lado jornalístico as entrevistas dele eram feitas com escritores e as revelações feitas porque ele era um escritor que via um outro escritor é de uma profundidade de uma delicadeza de uma percepção da alma humana e do escritor enquanto está no mundo fantástico trabalho sobre aquela desse Lispector sobre Graciliano Ramos sobre vários escritores é um ensaísta muito interessante e muito respeitado ele sabia de tudo ele sabia de todos os livros e filmes e artistas e qualquer coisa que ele telefonasse papai escuta como é o nome daquele filme ah aquele filme de tal diretor sabe tudo eu com muito menos idade que ele já esqueci muita coisa ele sabia de tudo ele é uma enciclopédia ambulante eu topei muito entusiasmado escrevi até o primeiro artigo que era sobre o enfeitiçado do do Lúcio Cardoso quando eu ia entregar esse artigo eu me encontrei com Agrippino Grieco na rua São José na livraria São José então eu contei dizendo olha Agrippino daqui a dois domingos eu vou estrear como o crítico literário do Globo Agrippino começou e disse você vá ao Roberto Marinho e diga que não quer ser o crítico literário do Globo você é um poeta é um romancista você vai estragar sua vida escrevendo sobre essa canaia você é um poeta desista disso continue a fazer seus poemas e seus romanos e disse não se meta com essa canaia eu me lembro de um outro episódio muito interessante desse humor do Ledo Ivo que eu ele sabia da minha admiração pelo Gonçalo Ivo filho seu que ele amava profundamente e grande pintor e ele sabia tanto que eu nunca deixei de ir às vernissagens ele me convidava especialmente venha a vernissagem do Gonçalo e eu ia pela amizade que eu tenho e pela enorme admiração pela pintura do Gonçalo então um dia eu disse assim para o Ledo Ledo eu adoraria ter um Gonçalo Ivo ou seja uma pintura sua e ele não hesitou contundente como se estivesse me pondo no meu lugar e me decretasse me condenasse à pobreza ele disse assim Gonçalo Ivo não é para escritor outra coisa que eu acho muito importante lembrar do Ivo é o admirável prosador que ele foi eu já não falo não vou falar da ficção eu falo prosador o memorialista literário esses últimos livros que ele publicou o livro que ele publicou recentemente que é quase uma fotobiografia dele uma história através dos amigos quer dizer sua amizade com o Zé Lins do Rego sua amizade com o Manuel Bandeira aquilo é um documento extraordinário sobre literatura brasileira e de uma prosa de uma vivacidade de uma é como se você estivesse vendo num filme aquilo ali nos aproxima da época e das personalidades como se passasse um filme na nossa frente e são coisas absolutamente admiráveis e de grande valor histórico e afetivo pra quem ama a literatura e esse cheiro de passado e presente esse secular e peganento cheiro de açúcar estava entranhado nas pedras das ruas nos retratos dos antepassados linha sujos que descendiam de salteadores e prostitutas degredados por el rey de Portugal nos estribos dos bondes no hálito dos despachantes nas platibandas dos sobrados nos azulejos das igrejas nas paredes sujas das casas que abrigavam aranhas e lacraias nos baús de renda nos requerimentos que circulavam nas repartições públicas nos pianos nas roupas nos santos dos oratórios nos sonhos no verniz dos móveis nos alvarás nas caixas de charuto que guardavam balas e moedas até mesmo na alma das criaturas e também os corpos das moças quando elas ficavam nuas tinham esse cheiro de açúcar que apesar de sua impregnação imemorial e moageira nem sempre conseguir adoçar a dureza e crueldade dos espíritos nem tornar menos violenta a iracúndia nativa ou explosão dos apetites e caprichos que produziam derramamento de sangue talvez um sangue açucarado carregado desse ininterrupto mel dos tempos e que atraía as moscas e de certo até mesmo a estátua do visconde de Sinimbu o grande estadista do império motivo de orgulho para todos os alagoanos embora só alguns deles soubessem ao certo o que ele fizera e porque se cobrira de glória de tão monumental e azinhavrado esquecimento na praça de seu nome teria algo açucarado em sua pátina da mesma substância dos quebraqueixos vendidos em tabuleiros nas esquinas e das doçarias guardadas nas copoteiras nas casas onde após as refeições aumentava surpreendentemente o zumbido das moscas que na cidade sem esgotos e edificadas sobre os excrementos de seus habitantes eram portadoras do tifo ou portadoras de nada daí eu tenho escrito o ninho de cobras que é um negócio curioso que foi recusado por três edituras eu dei a Zé Olimpo não se interessou mandei para expressão e cultura para melhoramentos e para umas cota teve até um editor português da expressão e cultura que recusou o romance e disse para jogar fora o romance que não tinha nenhum valor ele era comunista e era português quando houve a revolução dos cravos esse editor foi a Portugal para participar da vida política quando ele chegou em Portugal o partido comunista português estava dividido em 17 facções deram uma surra tão grande nele que ele passou uns sete meses tirado da cama e voltou para o Brasil de modo que eu me senti vingado eu trabalhava no Corrido da Manhã nessa época e um amigo meu o Franco de Oliveira que aliás é um grande ensaísta é uma pena que esteja tão esquecida atualmente me chamou a atenção disse ele tem um concurso aí no Globo Valmap você podia jogar esse romance no concurso pode até pegar alguma mensagem honrosa e arranjar um editor então eu joguei fui até o último a ser inscrito porque era daqui dois dias depois etc era com pseudônimo etc e então para minha surpresa surpresa absoluta o livro ganhou o primeiro lugar e também a recompensa financeira muito grande impressionante vai até dizer que eu comprei eu comprei um automóvel um carro dei uma joia a minha mulher e ainda reformei uma casa que eu tinha em Teresópolis às vezes até você não está de acordo com ele muitas vezes a gente vê que é uma certa parcialidade ele extrai mostrando as suas preferências suas simpatias ou algumas antipatias um pouco diluídas mas a gente sente que ele está efetivamente vivo naquilo que ele está escrevendo não há aquilo que a gente chamaria de escritor brestiano que tem um distanciamento com aquilo que ele está produzindo não ele é de corpo e alma no compromisso com o seu discurso de crítico ele aproveita essa situação que é um privilégio na verdade de você conhecer o autor e sem nenhum prurido de ciência da literatura ou seja o que for ele faz exatamente isso ele faz um misto de crítica com memorialismo quer dizer crítica e memória pessoal do indivíduo as coisas se interpenetram completamente quer dizer às vezes o conhecimento pessoal do autor pode dar certa iluminação sobre a obra sobre o momento da obra qualquer um que negar isso está cometendo um equívoco total que é uma verdade primária e ele sempre aproveitou isso de maneira admirável e é um homem nada superficial você sabe que ele é um crítico profundo uma das pessoas da geração de 45 mas ele é na verdade antes e depois da geração de 45 ele é um sujeito que tem uma formação muito sólida sobre literatura e com muita delicadeza ele faz comentários sobre a obra de Manuel Bandeira por exemplo com certa malícia onde a gente entrever certas críticas ao lado da admiração que ele tinha pelo grande mestre que era um acadêmico assíduo ele não faltava quer dizer um homem muito participativo dentro da academia profundo conhecedor da história da academia dos escritores que pertencem e que pertenceram a academia compreende uma memória viva eu dizia Letra eu sou uma memória uma memória hipertrofiada você não consegue esquecer nada quando eu fui convidado para o Conheir da Manhã eu escrevia no estado de São Paulo eu comecei a escrever no Conheir da Manhã e continuei no estado de São Paulo um dia o doutor Paulo me largou descobriu que eu estava no estado de São Paulo então mandou um recado pelo Álvaro Lins diga ao Ledo Ivo que eu não confio em cavalo que come em duas estribarias de modo que essa advertência da maior elegância porque ele era um grande bebedor de uísque e turfista de modo que a imagem dele era uma imagem do jovem clube era uma imagem ofensiva o cavalo que ganha corrida de modo que então eu deixei de escrever no estado de São Paulo ele assumia de uma forma nítida uma generosidade literária que não era vamos dizer uma brincadeira não era uma impostura era alguma coisa que seguia suas convicções e não se poupava porque é difícil você ver companheiros de ofício se manifestarem de uma forma tão contundente por assim dizer ele não é um acadêmico mas ele é um meticuloso é um homem realmente que vai as fontes que tem conhecimento usa alguns métodos de observação que não são canônicos no sentido da pesquisa literária mas ele vai e é um homem de experiência com a poesia de convivência com a literatura e eu acho que isso marca uma enorme diferença com outros autores que a gente lê por aí e ainda hoje pode ser lembrado o deslumbramento de todos nós quando na vitrine da livraria José Olímpio então na rua do ouvidor apareceu fogo morto aos 41 anos de idade José Lins do Rego que estreara aos 31 anos com o livro escrito aos 28 voltava ao seu país natal realizava pela memória e inteligência o Return of the Native era em 1943 ano da participação do Brasil na guerra contra o nazifascismo e dos primeiros sinais ostensivos de enfraquecimento do Estado Novo de Vargas o romance do Nordeste declinava após quase três lustros de esplendor num clima político-social em que os intelectuais eram divididos como rezes num curral em dois grupos os da esquerda e os da direita essa atmosfera de dissensão cultural refletia a hesitação de um mundo colocado entre duas opções totalitárias a do nazifascismo e a do comunismo soviético e aquele que iniciara com uma obra-prima esse período de ouro mas era um ouro maldito de nossas letras vinha encerrá-lo na figura do personagem central de fogo morto José Lins do Rego criou ou recriou o nosso cavaleiro da triste figura romancista da decadência do patriarcado rural e dos engenhos de fogo morto engolidos pelas usinas Lins do Rego é o nosso servantes mas o é também porque como no Manco Genial em sua cordilheira de romances não estão apenas os grandes mas principalmente os pequenos a arraia miúda os que não tem vez no majestoso teatro do mundo o que impressionava no Ledo também era essa vitalidade vitalidade claro quem tinha quem teve contato com ele do homem que ria saudável embora cardíaco já talvez tenha muito tempo mas ele ele era exuberante de ideias e de risos era sempre uma conversa muito boa aquilo que eu li do Ledo Ivo sempre muito bem trabalhada era uma poesia não só de inspiração mas de confecção apurada elegante fui amor fui paixão e celebrei o mundo o vento e as ilhas infinitas mas hoje neste quarto centenário me assombro o meu destino linguistas e filósofos fizeram de mim uma apostila eu sento um senso de humor muito refinado do nosso querido Ledo Ivo que o Ledo é muito irreverente muito cáustico dizia tudo que passava pela cabeça na cara da pessoa não era de ter nenhum tipo de papa na língua e criou evidentemente que criava problemas agora eu não tenho nenhuma queixa pessoal dele não eu já peguei um Ledo mais quieto entende mas assim mesmo quando defendia os seus pontos de vista no plenário da academia ele fazia com muita veemência talvez eu antes não estivesse aparelhado para falar da minha terra natal e tivesse também necessidade de um grande dissociamento de modo que há uns 50 anos então eu virei de poeta universalista poeta alagorno que é a grande honra da minha vida ele me deixou outras coisas muito boas também como amor aos livros eu cresci lendo muito escrevo me incentivou a escrever me apoiou no primeiro livrinho que eu escrevi que nem era para ser livro mas ele quis que fosse ele quis muito que ele fosse publicado um homem deliciosamente imprudente porque ele dizia coisas que como eu digo até Deus duvida mas é um homem culto com um saber concreto com um saber que ocupava todas as instâncias literárias de todas as épocas ele indo mais com muito humor um humor às vezes sardônico às vezes doce às vezes contemplativo que sempre trazia alegria quando a gente estava com ele ele era muito engraçado muito espirituoso e uma pessoa totalmente dedicada à literatura ele parece que conhecia tudo a gente falava de alguma coisa de algum livro de algum poeta e ele não só conhecia como podia citar e às vezes fazia observações interessantíssimas sobre aquilo o assunto que a gente estava conversando a poesia voltou a ser uma atividade de editores de fundo de quintal de seta ninguém dá mais bola aos poetas antigamente o poeta brasileiro era uma referência muito reverenciada mas a sociedade mudou muito há poucos anos atrás ele perdeu a esposa que era sua homônima também e escreveu um livro chamado do requiem que eu considero um dos maiores momentos da poesia brasileira de qualquer época e dos maiores livros de poesia publicados no Brasil em muitos e muitos e muitos anos e no entanto com repercussão menor a do que um livro daquela qualidade devia ter por causa dessa mediocridade e caretice também vamos usar uma palavra também popular da crítica brasileira e o Brasil tem hoje um grande problema que eu acho mais terrível é uma verdadeira anomalia que é a falta de dimensão crítica para a literatura se deslocou uma parte da crítica para a universidade mas a universidade se ocupa quase sempre do escritor consagrado do escritor notório do escritor que já morreu aquele negócio aquela frase famosa do povo Aleir que diz tudo acaba da universidade quer dizer a sua vida literária e poética não começa com a atenção da universidade de modo que então o jovem poeta o jovem romanci hoje não tem referências críticas o que me impressionava era o seguinte que as poesias as últimas poesias dele tem o mesmo vigor da maturidade vamos chamar assim da época mais produtiva e madura dos 50 60 anos dele 70 anos e continuava jovem eu disse isso para ele que me admirava porque não houve uma curva ascendente e decadente Ledo continuava a produzir como lendo o livro Maduro literatura brasileira o romanci tornou muito intimista os escritores brasileiros leram cáfrica em espanhol então começaram a fazer uma literatura o Okami como era fazer uma literatura do absurdo imitando cáfrica uma literatura talvez muito desligada da terra por exemplo vou lhe dar um exemplo Alagoas Alagoas depois do Mundo de Cobras que já saiu há quase uns 40 anos não tem mais nenhum romance que reflita a grande mudança porque passou Alagoas no Rio de Janeiro você não tem nenhum romancista que mostre como é que como no tempo do Machado e Assis do Aloysio Azevedo do Raul Pompeia e depois do José Geraldo Vieira quer dizer aqueles romancistas que focalizavam a cidade do Rio de Janeiro guardavam porque a ficção é também uma memória é uma maneira se você quer estudar o passado você tem que ler Homero, Shakespeare Quevedo, Dante Balzac o passado está ali ele falava assim eu sou um escritor meconismo o desprezado sou um escritor meconismo ele falava isso rindo achando graça aliás eu pensei muito quando eu soube da sua morte que me deixou triste muito triste ele contrariou uma tradição brasileira os escritores brasileiros raramente morrem no exterior porque como nós não sofremos não temos o exílio a não ser aqueles obrigatórios políticos mesmo assim todo mundo quando terminava a razão social política do exílio todos voltavam correndo é muito difícil um escritor brasileiro morrer no exterior então eu acho que ele desejou acrescentar a sua biografia um toque muito original e morrer justamente quase à beira das águas do rio Guadalquivir com as suas pontes que é uma cidade linda que por sinal é uma cidade que também despertou paixão em João Cabral a ponto de sua poesia creio eu a poesia mais arrebatada que não existe no João Cabral está associada à Sevilha junto às vagas que morrem e renascem retorno eterno e eterno movimento mais uma vez te chamo e não respondes agora só nos sonhos vejo a tua sombra de certo voaste como um pássaro na escuridão e foste além do sol e do trovão furtivo e da claridade da água como todos os mortos estás agora onde não estás no não lugar que exclui toda a esperança somente a morte ensina que os anjos não existem tudo o que perdi perdi para sempre o escritor Ledo Ivo foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 13 de novembro de 1986 substituindo o escritor Origines Lessa tomou posse na cadeira de número 10 no dia 7 de abril do ano seguinte a poesia é uma magia da linguagem uma magia criada pelos homens e na mesa do mundo essa infindável celebração do universo testemunhando uma vocação e um magistério haverá de ter sempre uma serventia que era assegurando a continuidade do idioma nativo através dos tempos quer renovando as imagens da existência e do homem como prova maior de nossas vidas graças a essa linguagem aqui estou certamente fui trazido pelos navios de minha infância e pelos ventos do mar que atravessando lagunas e coqueirais ilhas e estaleiros apodrecidos alcança esse irmão separado de nós que se confunde com os caranguejos semi-ocultos na terra mole e escura dos mangues e maçaios essa terra congeminada água que é a minha raiz e o meu berço a minha pátria e a minha linguagem e até mesmo o meu pesadelo bonitinho Ledo Ivo sofreu um infarto fulminante no dia 23 de dezembro de 2012 tinha 88 anos e estava na cidade espanhola de Sevilha seu corpo foi cremado e suas cinzas foram depositadas no túmulo de sua mulher Maria Leda Ivo falecida em 2004 eu fui batizado na capela do farol matriz de Santa Rita Maceió eu fui batizado na capela do farol matriz de Santa Rita Maceió mas foi beira de estrada abaixo que eu piquei a mula disposta a colar um grau na escola da natura se alguém me perguntar não tenho nada a dizer pois eu pra me realizar preciso morrer mas foi beira de estrada abaixo que eu piquei a mula disposta a colar um grau na escola da natura se alguém me perguntar não tenho nada a dizer pois eu pra me realizar preciso morrer você me deu liberdade pra meu destino escolher e quando senti saudades poder chorar por você não ver minha terra mãe que estou a me lamentar é que eu fui condenado a viver do que cantar a lua 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 a lua